São algumas oportunidades em três plataformas diferentes. A primeira é a Elixir, depois é a Fractal e depois é a Wemix. Acompanhe comigo tudo nesse vídeo aqui que eu vou estar te explicando como você participa de todos os eventos dessas três plataformas em um único vídeo. Nesse vídeo aqui, vem comigo! Fala galera, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverse NFT. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações caso faça sentido para você ganhar dinheiro jogando. Além disso, a gente tem outros canais aqui que também estão na descrição que falam sobre educação financeira e outros sobre desenvolvimento pessoal. Depois, se esse assunto tiver sentido para vocês, o link está aqui na descrição. Sem delongas, vamos para esse vídeo. Primeiro, eu vou começar junto com vocês aqui na Wemix, porque o seu pré-registro e o seu lançamento aqui já estão disponíveis. Pré-registro, vocês têm até o dia 22 para estar realizando e o lançamento é no dia 23. Aonde que eu consigo estar verificando isso, Silvio? Aqui no próprio site do jogo, Icarus M Guild War, a gente já vê aqui que dia 23 de agosto tem o seu grande abertura, o seu grande lançamento. Por que o seu pré-registro vai até o dia 22? Eles estão falando no site deles aqui, como vocês podem ver. E as recompensas do pré-registro são muitas, como por exemplo, um ovo lendário aqui da família que você selecionar, armaduras, armamentos, equipamentos, pedras, recursos que vocês vão utilizar dentro do jogo. Então, o pré-registro é fundamental. E como é que você realiza esse pré-registro? Vai vir no site que vai estar aqui na descrição para vocês, que vai ser esse site aqui da Uemix, vai clicar em pré-register. Clicou aqui em pré-register, ele vai estar abrindo para vocês a opção do Google Play. Vocês podem estar escaneando o QR Code aqui, ou estar clicando na própria Google Play aqui, nesse site que eu abri aqui, clicando em instalar, e depois fazer o pré-registro aqui no site mesmo. Tranquilo, essa é a primeira oportunidade. Silvio, mas você tem como me mostrar um pouco mais sobre esse game? Claro, vamos lá. Olha só, esse aqui é o trailer, como vocês podem estar vendo. Vai ser um estilo de MMO RPG, com gráficos absurdos, da Valof, né? Em parceria junto aí com a Uemix, já vê ali que você consegue voar, estar fazendo guild, guerra de guilds, guerra de jogadores, completar masmorras, enfim, tem inúmeras possibilidades. Vocês viram ali dragão, bosses, né? Guild War, né? Que são as guerras entre as guildas, conquistando outros países, outros continentes, enfim, teletransporte, né? Enfim, um jogaço aqui, onde vocês conseguem estar ganhando dinheiro completamente gratuito, através do seu celular, jogando, beleza? Vem comigo agora com as outras duas plataformas também aqui, que são a Fractal e a Elixir, tem outras oportunidades que já vão acontecer te pagando em dólar, sem tanta complexidade, como, por exemplo, você ter que jogar um MMO RPG, que nem é o Icarus. Vocês já estão acostumados, né? Com a Fractal, com o Elixir, com a Uemix, a gente traz diretos aqui, inúmeros conteúdos sobre esses sites pra vocês, mas na Fractal, que simplesmente vocês vão clicar aqui em Events. Quando vocês clicar em Events, vocês já vão perceber que tem um evento que vai acontecer hoje, dia 20 de agosto, que já é uma oportunidade pra vocês ganharem dinheiro aqui, junto com o Eve.io, que é um jogo ali de FPS que você atira, já trouxe aqui no canal também. Mas o que é importante que eu quero mostrar pra vocês é aqui embaixo, Live and Upcoming Events, que são os eventos que vão acontecer. Primeiro, então, é o do Eve.io, onde vocês podem estar ganhando 100 dólares, mais pontos aqui da Fractal, e o segundo é no dia 22 de agosto, ou seja, vocês têm um tempo pra se planejar, que vai ser 200 dólares, mais os Fractal Points aí, que é o Crab Game, que eu já trouxe aqui no canal também, Multiverso NFT, pra vocês. Vamos lá que eu vou estar te explicando passo a passo como vocês participam de todos os eventos, inclusive os eventos aqui da Elixir, que eu vou estar te mostrando. Continua comigo aqui. Primeiro, clicando no Eve.io, no EU Game Night. Regras do evento aqui, ponto chave. Os Game Night, eles são hospedados no Discord da Fractal. Vocês já estão acostumados, eu já estou aqui com o Discord da Fractal, trazendo pra vocês aqui agora, como eu estou mostrando aqui, Game Night da Fractal. Estaremos jogando Snipe the Streamer Mode em Eve.io. Esse é um modo de jogo aqui, dentro do jogo Eve.io. A cada rodada, eles vão jogar o link da partida no chat. Os jogadores vão poder entrar, e o primeiro que entrar, é o primeiro que vai estar participando. Então é por ordem de chegada. Por isso, eles lançaram o link, cliquem pra vocês entrarem. Os jogadores que eliminarem Nopera, vão ganhar 5 dólares. Nopera vai ser um jogador. O Game Night será em inglês. Aonde que é o Game Night? Vem aqui no Discord da Fractal, e vem aqui nesse canal, Game Night aqui da Fractal. Bem simples aí, tranquilo de participar. Aqui eles falam pra vocês um pouco mais, sobre o formato que vai ser o jogo. Que vocês tem que derrotar o streamer, que vai ser o Nopera. E derrotando ele, cada vez que você matar ele, você vai receber 5 dólares. E a cada rodada, o streamer vai ter 5 vidas. Então se você for realmente bom, você pode levar pra casa, até 25 dólares por rodada. Durante a noite, eles também vão estar girando a roda da vitória, que é por sorte, e vão estar distribuindo 5 dólares, pros participantes que comparecerem a noite do jogo. Então só de você estar ali, você já tem essa oportunidade de ganhar grana no seu bolso. Tranquilo, completamente gratuito. Além disso, certifique-se, isso aqui é extremamente importante, tem em todo evento da Fractal. Colocar o seu nome do usuário no jogo, igual ao nome do seu Discord, do usuário do Discord. Que daí quando você ganhar lá, você consegue ser encontrado no Discord, pra estar recebendo o prêmio. Tranquilo? Não se esquece também, de estar matando o streamer, tira um print da tela, e salva o print, em um local separado, ali, pra você conseguir comprovar. Chegou ao final da rodada, printa a tela também, pra você conseguir comprovar tudo tranquilo. E os prêmios são basicamente 5 dólares, pra cada morte do Nopera. Então matou ele 2, 3, 4, 5 vezes, 25 dólares aí. Como é que você se prepara? Simplesmente, você tem que criar a conta aqui na Fractal, se vocês ainda não tiverem no próprio site, é super intuitivo. Aqui na parte direita, tem criar a sua conta, vai vincular a sua conta da Fractal, a sua conta do Discord, bem tranquilo, eu sempre faço isso aqui. Só vem aqui em minha conta, aqui dentro do seu perfil. Clicou aqui em minha conta, vai vir em configurações, perfil da conta. Aí vai ter aqui o Discord, pra vocês linkarem. Simples assim. E terceiro e último passo, aí que eu já falei pra vocês, o mesmo nome de você do jogo, é o mesmo nome seu no Discord. Como que você vê o seu nome do Discord? Vem aqui embaixo, aqui o meu nome no Discord, nesse caso, é Silvio-MultiversoNFT. Então vocês coloquem o mesmo nome aqui. Pra vocês editarem, é muito fácil, é só clicar aqui em editar perfil, que vocês conseguem. Como é que você vai participar? Você simplesmente vai entrar no Discord da Fractal, e vai vir aqui nesse Game Night do chat deles aqui. Bem simples, os links vão estar aqui pra você na descrição. Esse é o primeiro evento, vem aqui em eventos novamente. Agora vai passar aqui pro Crab Game, que é o segundo evento, que dá a Fractal dia 22 de agosto. Vem comigo. Os pontos-chave da regra do evento, mesma coisa, Discord da Fractal aqui na Game Night. Primeiro passo. Segundo, quem chegar primeiro, vai estar participando. Terceiro, o Game Night vai ser realizado dessa vez em português e em inglês. E quarto, os jogadores que chegarem à fase final de cada rodada vão levar pra casa o SDC, que é dólar basicamente aí. Crab Night então no formato. Cada rodada vai poder hospedar 40 jogadores, que serão permitidos na base de quem chegar primeiro, é o primeiro que vai participar. E o vencedor de cada jogo vai receber 5 dólares em prêmio. E um prêmio adicional de 2 dólares será concedido aos jogadores que chegarem à fase final. Só de chegar à fase final, 2 dólares pra vocês. Como é que você se prepara pra noite do jogo? Primeiro, você vai criar sua conta na Fractal, vai vincular ela ao Discord que nem eu mostrei pra vocês. Vão fazer o download do Crab Game na Steam através desse link aqui. E certifique-se que o nome seu do usuário dentro do jogo é o mesmo nome do Discord pra encontrar facilmente você. Se lembre também de estar printando a tela quando vocês chegarem à rodada final ou conseguirem ganhar algum prêmio ali que vai te garantir dinheiro. Printa pra conseguir comprovar. E esse evento é ao vivo, né? Aqui no Game Night aqui do Discord da Fractal. Beleza? Conseguimos aí as oportunidades na Fractal, na Uemix. Agora vamos pra terceira oportunidade na plataforma da Elixir. Vem comigo. Clicou aqui em Elixir App, vocês vão vir aqui que tem Home, Browser, Partners. Primeiro vocês vão estar logando, criando a conta de vocês aqui dentro da Elixir. Se vocês não tiverem Elixir, link na descrição pra vocês ir tranquilamente. Vou clicar aqui em Events, aqui na parte esquerda. Clicando em Events, a gente já vai ver que descendo aqui tem All Events, que são os eventos que estão acontecendo no momento. Alguns vão começar no dia 19, que é hoje, né? Só que você vai estar vendo só o vídeo no dia 20. Vai começar inclusive em 5 minutos esse evento. Mas tem outros eventos que eu vou estar te mostrando aqui. Alguns, por exemplo, começam dia 21 de agosto. Porém que a gente vai focar nesse vídeo. É o que vocês conseguem participar e ganhar dinheiro. Vem comigo. Aqui com o meu Elixir aberto, vocês estão vendo aqui o Cyber Titans, que é a oportunidade aqui desse vídeo. Como vocês podem ver aqui o gênero dele é de auto-batalha e o desenvolvimento pela Little Lab Games. Projeto top, completamente gratuito pra vocês ganharem. Vai começar no dia 21 de agosto, como vocês podem estar vendo aqui. Inclusive mostra aqui a data. Olha só. 21 de agosto, às 3h30pm, né? Que é 3h30 da tarde. Vai durar até segunda-feira, dia 4 de setembro. Ou seja, duração de duas semanas. E os 250 melhores jogadores da comunidade estão recebendo dinheiro por estar jogando isso aqui. E os prêmios aí vão até mil dólares que vão ser distribuídos. Ou seja, 5 mil reais aí. Se a gente fosse dividir esses mil dólares pelos 250 jogadores, seriam 4 dólares pra cada jogador. Mas não tenho certeza se é assim que vai ser distribuído esses prêmios aqui. Porque eu não encontrei mais informações, mesmo tendo o aplicativo da Elixir baixado e procurado. Ou até entrado no site deles aqui e procurado por informações. Procurei aqui dentro do Discord deles também aqui nas informações aqui nos torneios. Vejo aqui algumas imagens do jogo, né? Bem bacana também. Lembro bastante o League of Legends aí nesse quesito de TFT, por exemplo. Play for free, available on Elixir que nem eu mostrei. Vocês podem estar jogando tanto em computador quanto em Mac. E aqui algumas informações sobre qual computador ele consegue rodar, por exemplo. As recomendadas são essas informações aqui. Windows, né? CPU Intel i5 e o mínimo é CPU Intel i3, por exemplo. Aqui algumas imagens do jogo também pra vocês terem um pouco mais de noção de como é que funciona. Bom pessoal, são oportunidades pra hoje, dia 20, manhã dia 21, depois de amanhã dia 22 e lançamento depois dia 23 aí do outro jogo. Espero que todos consigam aproveitar e ganhar um dinheiro extra também. Se vocês curtiram esse vídeo, quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações pra assim vocês continuarem aproveitando novas oportunidades de ganhar dinheiro jogando. Valeu, bebam água e até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintal